Duplo Expresso Romblos, é uma notícia, uma sugestão aqui eu não sei se Camila escreveu quem sugeriu, mas tem aqui queria sugerir algo para o programa de hoje que os rapazes façam uma menção ao Kikito de melhor ator recebido por Osmar Prado no Festival de Gramado o clipping da matéria de Zero Hora, é o seguinte Osmar Prado se emocionou receber seu Kikito de melhor ator em 10 segundos para vencer, ele interpreta Kid Joffrey pai e treinador do boxeador Eder Joffrey vivido por Daniel de Oliveira, aos 71 anos, 60 de carreira é a primeira vez que concorro ao prêmio de melhor ator em meio a agradecimentos Osmar lembrou do protagonista do longa vou serrar o Kikito ao meio dividir não existia o Eder sem Kid então não pode existir Osmar sem Daniel após fazer coro às reivindicações dos realizadores de curtas de curtas Prado fez um desabafo político pelo restabelecimento do estado democrático do país abaixo as conduções coercitivas as torturas psicológicas as delações premiadas e a injusta prisão do presidente Lula uma parte do público aplaudiu enquanto a outra vaiou ele responde aos apupos podem vaiar e complementou sua fala dividindo novamente as reações do público Lula injustamente trancafiado nas masmorras de Curitiba pelo juiz Sérgio Moro esse aí é o Osmar Prado que a gente respeita e que foi o único que dividiu a palavra com Luiz Inácio Lula da Silva antes a quem viou foi o Carlos Krebs esse Carlos Krebs é um figuraça quando ele não me substitui fisicamente ele me substitui em qualidade de comentário esse é um monstro esse Carlos Krebs Wellington certamente o Carlos Krebs lembrou disso não só pela importância do Osmar Prado que é um ator muito talentoso é incrível que ele tenha concorrido pela primeira vez porque é um ator muito talentoso não só ele continua lutando para não normalizar a prisão injusta do presidente Lula e o processo que nós estamos vivendo de exceção no Brasil então ele está recebendo um prêmio que seria muito tranquilo para ele falar obrigado minha mulher meu filho não ele usou isso se colocando sobre a possibilidade de vagas porque afinal é lá em Gramado a gente sabe como é que é o Rio Grande do Sul é bem dividido tem muita gente do estado da Anamélia desse pessoal todo e ele se colocou sobre 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 essa exposição mas nós aqui no Duplo Expresso e o presidente Lula também tem um carinho todo especial pelo Osmar Prado pelo que eles dois fizeram lá no sindicato para mandar o papo reto da traição que rolou enquanto estava falando aí eu já fui já peguei o trecho do ator Osmar Prado vou colocar aqui o pessoal como você disse foi o único que recebeu o microfone do presidente Lula para falar numa conversa ensaiada ali você vê que é roteirizada com o presidente Lula para falar que estava havendo a traição que nós sabíamos que nós relatamos ao vivo enquanto ela acontecia não é Wellington? Ô Romulus e também depois que passar o vídeo eu queria que você botasse a foto aí uma sugestão também do Carlos Krebs a foto do Osmar Prado celebrando aí a conquista do Quiquito que é um prêmio realmente para quem acompanha o segmento de cinema do Brasil sabe a importância desse prêmio para qualquer profissional então realmente o Osmar Prado merece o cara é bom para cacete certo Wellington vamos ver agora o recado do presidente Lula do Osmar Prado da última vez que eu você e todo mundo que está nos vendo agora viu o presidente Lula falar pela própria boca porque aí agora depois é recado o pessoal diz o que ele diz vamos lá ver o Osmar Prado e o presidente Lula mas eu citei o Osmar Prado porque o Osmar Prado é um artista de uma qualidade irrepreensível o que Deus não deu de tamanho para ele deu de inteligência e de capacidade artística e ele já fez papéis extraordinários mas tem um que eu nunca esqueço que ele era o motorista e ele era tratado como se fosse chamado de tabaco e o tabaquinho marcou a minha vida e eu fico mais feliz porque ele tem uma posição política extraordinária e eu acho que isso aqui tem lado esse tem lado esse tem lado esse tem lado e é com essa gente que a gente vai construir a nova política desse país Marco Aurélio minha água Marco Aurélio olha eu vou dar para ele dizer uma coisinha sobre o tabaco o tabaco tinha três mulheres e ainda o que tinha por fora aí eu pedi ao autor que desse o final do tabaco ele sendo traído porque todo traidor um dia é traído pois é isso deixa eu tirar aqui já é isso aí agora eu já estou com a foto aqui para colocar do ator Osmar Prado recebendo o Kikito lá em gramado você já está vendo aí evidentemente ela não está muito centralizada que andando o formato da tela mas está ele sendo premiado ontem e escolhendo esse momento exposição Wellington mais uma vez para não normalizar o estado de exceção assim é a nossa luta aqui não discutir eleição não discutir meme em debate o que o Daciolo falou ou deixou de falar e lembrar a todo momento que essa suposta eleição está se dando em um estado de exceção quando já tiraram um candidato em que um povo quer votar e que é controlada pelo pessoal que tem a caneta Wellington que não vai chegar e falar assim ah eu me arrependi eu achei feio o que eu fiz dois anos atrás em 2016 de desrespeitar a soberania popular então nesses curtos dois anos eu já me converti o primado da soberania popular e agora eu vou aceitar dar essa caneta e junto o controle sobre os 10 trilhões de dólares em petróleo que tem embaixo da terra os americanos também vão deixar que eu entregue para vocês olha só está aqui desculpa foi mal quem acredita nisso Wellington realmente tem que acordar para a vida porque a luta é hoje Wellington é lasange pois é como eu falei ontem à noite foi rapidamente já no finalzinho do programa chega de maldade com o povo o povo quer lula então vamos lutar por lula livre chega de maldade tá bom chega de maldade você entendeu você que está me assistindo você não é bobo não o pessoal do Duplo Express é espertíssimo Romulus a gente vai ter daqui a pouquinho o Paulão vai chegar às sete horas não é isso? o Paulão vai chegar às sete horas é isso Camila confirma aí para mim para eu poder saber como é que eu vou conduzir aqui essa segunda meia hora do programa e enquanto Camila seis e quarenta e cinco então a gente tem aí treze minutos treze minutos para poder falar sobre a política atual ontem tivemos Samuel Pinheiro Guimarães e Luiz Moreira aqui e eu falo alguma coisa a você assim é uma honra gigantesca você falou assim eu não consegui dormir enquanto não terminasse de assistir ao programa pelo pelo YouTube então Romulus essa sensação é que nos motiva assim hoje cedo antes da gente entrar no ar conversando aqui eu você e a Camila falando sobre agenda sobre o horário sobre tudo e temas e repercussão disso e daquilo que a gente sempre faz uma espécie de check-up do nosso trabalho para poder corrigir falhas e uma autocrítica mesmo a autocrítica ela se faz em movimento ninguém pode parar para a autocrítica ela se faz em movimento então a gente percebe que há uma resposta positiva do nosso público que o nosso trabalho foi muito bem recebido que as presenças dos nossos convidados foi inclusive um banho de água fria para quem esperava de nós um debate sobre baixarias que tentaram nos inserir e nós estamos mostrando que você você que nos assiste merece um debate de alto nível o nosso trabalho é para que você que está me assistindo possa ter argumentos suficientes para confrontar inclusive os nossos argumentos aqui a gente não quer se impor e dizer que a verdade é uma coisa imposta por nós não a verdade chega primeiro tanto para mim como para você é uma questão de ir em busca de ser inquieto de ser curioso de não se conformar não é chegar assim de uma hora para outra uma pessoa vira herói de uma hora para outra uma pessoa vira heroína porque alguém disse que herói ou heroína que é guerreiro que é guerreira aí você tem que saber por que é que essa pessoa olha o adjetivo por isso que o jornalismo não deve adjetivar eu já falei o adjetivo é um recurso gramatical se ele é aplicado de forma correta ele está sendo aplicado conforme a orientação gramatical agora você pode fazer do adjetivo uma farsa para atribuir qualidades a quem não tem ou você pode fazer com isso uma ironia como nós usamos aqui no duplo expresso muitas vezes não é então eu acredito Romulus que esse trabalho de entrevistar aqui ontem para aprendermos com eles o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães e o jurista Luiz Moreira tenha sido uma das grandes contribuições nas nossas últimas semanas de programa até aqui por que? porque o debate ele estava girando muito em torno do Haddad não representa Lula Lula não disse isso Lula não disse aquilo e eu e você tentando puxar para o óbvio que é que tudo isso aí que estão tentando usar como debate importante inclusive pesquisas e etc e eu só mencionei uma para poder dar um freio de arrumação nas mentiras exageradas do outro lado é um desvio de foco minha gente estão querendo que você fale sobre Daciolo sobre Bolsonaro em debate enquanto isso Lula está preso injustamente você entende a gravidade disso qual é o partido de esquerda do planeta ou de direita que iria abrir mão de um líder que está preso injustamente com reconhecimento das Nações Unidas e que ganharia eleição no primeiro turno só broxado que não nasceu para resistência que não sabe o que é pobreza não sabe o que é miséria criado em conforto de ar-condicionado não teve chance na radicalização da ultradireita brasileira que está no poder e finge ser de esquerda para debater essas pautas minoritárias que não levam ninguém a lugar nenhum sem dinheiro no bolso certo e que querem ocupar a esquerda com uma burocracia preconceituosa eu quero resgatar aqui eu estou procurando não estou achando o arquivo você precisa ver o que foi que Tasso Genro falou para justificar que Haddad era bom porque ele era doutor ele era ah eu tenho que achar esse negócio sabe por quê porque o que me causa revolta é que as pessoas estão esquecendo que até um dia desse Lula era bom exatamente porque não era doutor e construiu mais universidades e escolas técnicas do Brasil do que todo mundo Lula foi o o cara que deu dignidade melhor salário a todo mundo entendeu então como é que você pode agora dizer Haddad é doutor e achar que isso é um mérito como é que você está dizendo o que Lula tem que morrer morfado na cadeia porque ele não é doutor é isso que você está me falando e o que me dói Romulus pessoas que nunca teriam oportunidade de ingressar na universidade se não fosse através dos programas de governo defendidos por Lula que Lula lutou para construir seja lá com qual ministro fosse é isso Romulus que me revolta a ingratidão é uma coisa que eu não perdoo a ingratidão é uma coisa que torna a pessoa menor por isso eu combato Tasso Genro eu tenho que achar esse negócio aqui eu estou procurando feito um desesperado enquanto falo com você Wellington enquanto você fala eu vou comentar eu estou chocado com isso não sabia não tinha visto e é interessante como Tasso Genro é volúvel nas suas preferências porque algumas semanas no início acho que foi primeiro de agosto que eu comentei aqui no programa então menos de um mês atrás ele estava dizendo que o PT tinha que apoiar o Guilherme Boulos agora ele diz que é o Haddad mas Wellington isso não é para surpreender ninguém não porque o Haddad era até outro dia da mesma tendência dentro do PT que o Tasso Genro aquela famosa mensagem ao partido que é uma tendência Wellington que sempre se opôs à tendência do Lula que era do meio sindical do movimento social pessoas populares essa mensagem que era o pessoal popular então que tem voto essa não essa era que reunia os doutores como o Haddad como o Tasso Genro como o José Eduardo Cardoso o Laranja Podre do PT como o deputado Paulo Teixeira e essas pessoas elas não tinham voto realmente não tinha ali cheiro de povo mas tinham em compensação muitos diplomas então na verdade quando o Tasso Genro fala isso ele está fazendo um autoelogio a ele mesmo e é evidente que o Tasso Genro agora vai apoiar o Haddad porque foi ele e depois o Cardoso os dois membros da mensagem ao partido que prepararam quando ocuparam o Ministério da Justiça a cama de gato do presidente Lula ser preso e ter seus direitos cassados então a gente vê aí tudo a questão da ficha limpa a gente vê a questão da poderes ditatoriais para o Ministério Público ir para a Justiça tudo isso foi cozinhado ali na cozinha das planas dos ministérios por essa ala do PT que evidentemente ela ia ocupar ninguém maldou será que esse pessoal aqui quer puxar o tapete do presidente Lula dessa ala sindical que eles nunca conseguiram derrotar internamente porque não são populares e para isso eles que são muito próximos do sistema de justiça brasileiro vão usar a ocupação porque claro o PT chegou ao governo e pegou olha no partido a gente tem esses quadros aqui formados em direito com laços com o Ministério Público com laços com a Justiça muitos advogados doutores vão pegar esse pessoal e colocar no Ministério da Justiça lógico no Ministério da Justiça você bota pessoas de formação jurídica só que esse pessoal foi lá e aí começou a fazer acordo com os Estados Unidos que resultou na Lava Jato o Wikileaks Wellington Calasante o Wikileaks que vazou o Cable Gate que era as informações da espionagem americana no Brasil de volta para lá tem menções muito elogiosas a parceria com o Tarso Genro e com o José Eduardo Cardoso então não é novidade nenhuma o projeto deles de longo prazo sempre foi dentro do PT conseguir derrotar a corrente popular popular do presidente Lula ligada ao povo e que tinha voto e eles não tinham voto agora com o que eles fizeram se aliando aos seus amiguinhos no Ministério Público no Judiciário que eles empoderaram quando estiveram no Poder Executivo com aquela agenda legislativa da ENCLA Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lava de Dinheiro conseguiram conseguiram tirar do PT todo mundo que era daí e agora eles vão assumir e olha só o que o pessoal não está tentando agora a luta pelo PT também é para administrar o fundo partidário tem o fundo eleitoral então assim é uma briga por grana o ENCLA antes era por poder agora é por poder e grana também pois é eu mandei aí para o nosso chat dê uma olhadinha aí você gosta que eu fale chat mas tudo bem eu mandei para lá e eu queria que você botasse na tela aí para o pessoal que a gente tem que mostrar porque hoje em dia desenhando está complicado então só falando pior ainda mais então mostra aí para vocês não pensarem que é brincadeira minha que não é ah esses caras estão dividindo a esquerda dividindo a esquerda é um cacete como é um cara fala uma coisa dessa vou ler aqui já está na tela Romulus então vou falando aqui ainda não queria falar não é rápido essa operação assim essas coisas não tranquilo você tem que esperar não ainda não então olha lá lá do Twitter do cidadão chamo de Itaço Genro tá chamar Haddad de poste é dizer que poste foi um grande prefeito de São Paulo poste tem doutorado poste escreve publica textos bons poste é um é um humanista poste é professor afável e tranquilo enfim que precisamos um país de postes não de fascistas homofóbicos racistas reaças ó que lindo né Itaço Genro se não fosse um horário de criança se arrumar pra escola eu iria mandar você pro seu lugar certinho viu canalhão vou chamar só de canalhão aí pra começar tá bom olha só o que ele quer o pessoal já viu em casa enquanto estava falando olha só o que ele quer pra presidência da república afável e tranquilo ó aí cai os sininhos assim é um canalhão é assim é o Brasil pegando fogo e ele querendo fazer festa não é o Wellington daqui a pouco o Paulo vai chegar eu já queria só comentar um assunto que eu tava investigando ontem inclusive quem me acompanha no Twitter viu eu vou cortar aqui pra que aconteceu ó que é o seguinte essa operação aí né de empurrar o plano B e prejudicar o presidente Lula ela ficou evidenciada ontem com uma coisa que eu constatei no Twitter eu não tinha me atentado isso mas como o pessoal está investindo no Fernando Haddad e não investindo no Lula como que a gente sabe disso pelos robôs que o pessoal contrata pra seguir perfil curtir e tal você me explica Wellington Calazans como uma pessoa que há dois anos acabou de ser derrotado pra prefeitura de São Paulo tem mais 50% a mais de seguidores no Twitter do que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva o homem mais popular do Brasil segundo os institutos de pesquisa que não querem beneficiá-lo e aí eu coloquei aqui primeiro por que eu cheguei a essa constatação e fiz o sprint porque surgiu a denúncia aí a pessoa inclusive já deve ter sido ameaçada trancou essa pessoa aqui que tinha feito a denúncia esse perfil no Twitter você vê que ela fechou os tweets dela pra proteger só que o problema é que o pessoal faz sprint então já tem todo o thread aqui do que ela tinha denunciado falando da contratação de pessoas por dinheiro pra fazer campanha e que tava essa coisa daqui a pouco eu vou oportunamente mencionar isso mas ela fala da questão que o pessoal dava dinheiro pra ela ficar divulgando pautas de algumas candidaturas do PT e ela tinha sido atraída como se fosse uma campanha pela esquerda mas que na verdade não era de esquerda era uma coisa partidária ela não sabia disso possivelmente ela diz que ela apoia o Lula mas não necessariamente o PT e aí ela colocou aqui diversas questões começou de uma maneira sutil depois foi se acelerando com questões que ela não tinha afinidade mesmo porque não conhecia o candidato ela falou que ela parou por exemplo até uma pessoa que a gente tem respeito Wellington Dias governador do Piauí porque ele foi um dos que defendeu a resistência lá no sindicato então ela que faz crítica diz que ela tentou se informar que falaram pra ela que ele é um mau um mau governador eu acho difícil porque tudo diz que ele vai se reeleger com facilidade no primeiro turno então essas informações que ela fez com relação levantou com relação ao Wellington Dias eu não concordo agora de qualquer forma ela fala aqui do que tá rolando de dinheiro pra esses robôs que são contratados esquemas ela coloca prints ela também gosta de prints é uma coisa da geração eu acho ela coloca prints das conversas o pessoal que passava as missões tudo que ela foi expulsa do grupo quando ela levantou questionamentos depois eu vou escrever sobre isso mas eu só queria mostrar como corolário disso isso tudo custa dinheiro o Wellington dinheiro orçamento é prioridade então na contratação de robôs o que eles fizeram olha aqui eu coloquei neste thread a explicação de como por exemplo o Fernando Haddad tem mais seguidores no Twitter que o Lula eu falei a diferença não é pouca não 50% a mais aí eu falei por essas e por outras é que ele foi reeleito em 2016 no Twitter e não na periferia de São Paulo os caras nem pra mentir mentem direito a gente vai lá no print aqui ó ele com 628 mil seguidores o Fernando Haddad e o presidente Lula o homem mais popular do Brasil no momento inclusive tem 406 mil quer dizer é mais 50% inclusive a diferença então assim isso aqui eu tenho um orçamento então vou cortar aqui pra gente pra gente conversar com o Paulo tem orçamento então orçamento tem prioridades o dinheiro pra contratar robô no Twitter pra ficar retweetando e seguindo não está sendo usado pro presidente Lula então quem está dizendo que Lula é o candidato mentira eles estão sabotando falando nominalmente mas o dinheiro e a mobilização material de campanha a formação que a gente tem que já está sendo fabricado todo feito pro Fernando Haddad pra Fernando Haddad e Manuela já já está sendo feito e aí no Twitter você tem a comprovação como que o Fernando Haddad essa pessoa que acabou de ser derrotado outro dia em todas as zonas eleitorais de distritos de São Paulo como que ele tem mais de 50% a mais de seguidores no Twitter do que o homem mais popular do Brasil que só faz crescer que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva eles estão sabotando mais uma prova agora com print screen e relato de dentro de como está rolando a grana no Twitter é a boquinha que Paulão denunciou há duas semanas é a turma da boquinha mas ainda bem que segundo o próprio Paulão tem uma galera que está querendo refundar ou fundar uma esquerda no Brasil que o negócio desde que Brizola partiu a gente ficou meio órfão o Paulão foi até criticado por alguns radicais porque ele falou assim que Lula era centro-direita e aí teve gente que queria matar Paulão não matem Paulão não que é o cara que está segurando a onda do nosso pré-sal minha gente calma aí depois ele reparou isso ele falou que o Lula é centro porque não tem uma solidez ideológica ele falou que centro-direita é o Haddad eu concordo mais com essa segunda colocação dele e eu queria informar Paulão que a sua fala que incomodou muito não só esse pessoal da internet mas você acredita que o nosso vídeo foi derrubado eu fiz uma edição com a sua fala sobre isso e colocando os questionamentos ao plano B que a gente faz e um vídeo dele falando lá ele recorreu eu coloquei um vídeo um trechinho minutos da fala que ele tinha falado domingo passado Fernando Haddad na Bandeirantes ele recorreu a Bandeirantes para derrubar o vídeo no YouTube eu não só fiz um recurso falando como denunciei amplamente nas redes sociais falei olha esse é o vídeo que o Haddad não quer que você veja o Paulão falando da boquinha e a gente falando dele no debate da Bandeirantes aí espalhei várias plataformas subi para outros falei vou denunciar mais falar que ele não quer que veja aí a Bandeirantes voltou atrás falou não autoriza autoriza ligou para lá mas eu marquei marquei o Fernando Haddad e a Bandeirantes falou não autoriza pode liberar o vídeo então ficou aí umas seis horas fora do ar a sua fala na semana passada sobre esse pessoal da boquinha o pessoal fisiológico mas é isso quando vierem para cima da gente o Elton com censura a gente vai fazer vai potencializar levar ao quadrado a divulgação das verdades inconvenientes Paulão você toda vez que chega fica ouvindo esse nosso bate-boca aqui você já deve estar chateado com a gente né Paulão bom dia bom dia bom dia bom dia Camilo não eu acho eu gosto muito do debate acho que você só constrói uma verdadeira democracia com debate com a franqueza mas eu queria para o pessoal não ficar chateado comigo eu me declarei aqui eleitor do Lula e coloquei o Lula no centro apesar de não ver no Lula convicção ideológica foi o que eu disse uma pessoa que diz que quando você chega numa certa idade continua esquerdista tem problema eu acho que eu não tenho eu continuo esquerdista então eu não vejo convicção ideológica no Lula coloco realmente o Haddad aí na centro-direita agora também para o pessoal eu voto no Haddad se tiver o Haddad e o e a e a e a direita extrema-direita extrema-extrema-direita eu vou votar no Haddad então eu e eu e eu sou sou bastante assim é pragmático né é uma palavra ruim mas eu sou bastante pragmático eu 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 tenho assim uma uma visão né nesse contexto é um pouco diferente da de vocês talvez eu não tenho acompanhado o debate né de vocês mas o que eu acho é que o o erro não está realmente na questão da candidatura Lula apenas né é nós aqui no Brasil né por pragmatismo por boquinha por querer estar no poder né nós aceitamos as instituições né então o o PT né eu também não vejo muito sentido mas o Lula não o Lula tem que ser o candidato ele vai ser impugnado mas o o PT já aceitou participar da do processo da eleição aceitou as decisões das das instituições do poder judiciário do próprio TCU então é nada mais natural que o PT também aceite a impugnação da candidatura do Lula e e qual que o Haddad eu acho que está dentro aí do contexto de aceitação calma 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 são coisas diferentes porque o PT aceitar a impugnação é diferente do PT retirar a candidatura do presidente Lula antecipadamente são coisas diferentes porque é evidente que vai ser rejeitado lá até no início de setembro mas aí o que o PT vai fazer vai recorrer ao pleno do STF do TSE e depois vai recorrer do pleno do TSE ao STF para o presidente Lula recorrer com uma liminar aí vai fazer isso ou vai ele espontaneamente substituir o Lula como candidato possibilitando ao regime Temer dizer que não desrespeitou a decisão da ONU vamos falar assim olha eu até queria permitir que ele fosse candidato mas o próprio partido dele tirou a legenda e deu para outro então as instituições continuam funcionando normalmente nós respeitamos nossas obrigações internacionais constantes de tratados então esse é o debate atual e aí sobre isso a gente ia falar de Eletrobras mas você puxou esse tema e a gente gosta de ouvir a sua opinião sobre tudo ainda ontem esse fim de semana estávamos com uma cara amiga lá no Brasil e eu falava o Paulão é meu preferido adoro quando o Paulão vem e tal então a gente sempre explora mais você porque a gente gosta de saber suas opiniões sobre tudo eu vou contar para o pessoal ver em casa um artigo que a jornalista Helena Chagas ela que foi ministra da SECON da Secretaria de Comunicação do governo Dilma que é a rainha dos isentões ela está sempre uma linguagem usando muito eufemismo e tal ela é a rainha dos isentões o rei dos isentões é o Kennedy Alencar mas aí olha só o que ela bota aqui saiu ontem ontem às sete da noite aí do Brasil PT ameaça não retirar Lula mas não vai melar as eleições aí tem uma foto aqui dele com a Haddad aí olha o que ela fala a 40 dias das eleições o crescimento do ex-presidente Lula nas pesquisas está levando alguns setores pletistas a flertar com a ideia de esticar ao máximo a corda e não retirar a candidatura de Lula até o último dos recursos ser julgado no STF o que poderia ultrapassar o prazo de 17 de setembro para a troca do nome nas urnas levando qual é a questão ela reconhecer isso ela que faz o leve trás entre o pessoal do STF pessoal do PT alas do PT significa que a pauta que nós defendemos aqui de manutenção do presidente Lula até o último recurso ganhou apoio internamente e eles não aquela história vamos lembrar que o Luiz Nassif publicou o Wellington Calazanes na semana passada que até o fim da semana já teria a substituição do Lula pelo Haddad ele plantou esse balão de ensaio lá na coluna do Nassif não colou a gente bateu aqui duramente outras pessoas também não colou aí agora ele já isso aqui é tudo coisa plantada para tentar influenciar o debate então também falando agora eles querem fazer recurso aí agora começa a parte propagandística o que poderia ultrapassar o prazo de 17 de setembro de troca de donos levando a uma anulação futura dos votos dados ao ex-presidente e é um preocupante para ela preocupante impasse institucional se ele for o vencedor do pleito aí também aqui eu acho que a parte de propaganda para tentar influenciar no debate interno do PT esta não é porém a posição da maioria dos caciques do PT que prefere tentar vencer com o Fernando Haddad amelar as eleições aí aqui agora também vem a parte propaganda e o problema da gente não ter acesso ao presidente Lula eu fico disse o que me disse se o presidente Lula tivesse já dito que ele quer substituir isso aí e colocar o Haddad ela falaria isso aqui mas olha o que ela vai falar em vez disso ao que se saiba esta não é também a posição do principal interessado o próprio Lula que comanda as articulações lá de sua cela em Curitiba reforçando que ele está por trás de tudo não nós sabemos que não é bem assim pragmático ele estaria deixando correr olha isso olha isso pragmático ele estaria deixando correr a versão mais apocalíptica porque esta o fortalece nesse momento ou seja o Lula fala eu vou ser o candidato e vou levar o impasse institucional aí ela fala que não que ele está falando isso de mentirinha só porque olha isso é assim é o cozinhar a notícia isso aqui é um festival de manipulação me desculpa Helena Chagas que é até minha amiga no Facebook mas está mas o Lula está monitorando passo a passo a trajetória de Fernando Haddad e na hora certa quem pode que pode ser a decisão do TSE impugnando a candidatura dele no início de setembro dará o sinal verde para a troca dos candidatos aí interessante ela fala que ele está falando uma coisa mas ela sabe que é outra interessante ela deve ter ido lá certamente a carceragem da Polícia Federal olha interrompendo rapidinho você vai voltar e a gente tem que entrar com o Paulão porque eu assisti Juruá tem hora também para entrar eu queria lhe falar o seguinte olha você fala muito sobre o vudu judiciário esse aí é o vudu jornalístico se você acreditar ele cola tá o vudu só acredita só ocorre se você ficar achando que você é aquele boneco alfinetado e você achar esse boneco aí é o sogro dele aí o sogro morre é a sogra dela é a sogra morre Wellington aí eu vou pular para o último sem toda razão vudu jornalístico gostei do seu acréscimo aí aqui no último parágrafo olha o que ela coloca por isso embora o PT alimente especulações de que vai radicalizar manter Lula na cédula para milar a eleição pouca gente acredita nisso olha o vuduzinho Lula vai tentar reverter a situação essa última frase dela Wellington é um primor preste atenção Lula vai tentar reverter a situação jogando dentro das regras do jogo que considera hoje ter condições de vencer Helena Chagas me desculpe a senhora que foi secretária de comunicação do governo Dilma Rousseff o homem está preso o homem está preso ilegalmente o homem está tendo seus direitos caçados direitos políticos caçados segundo a neutra organização das nações unidas e a senhora me diz como conclusão do seu texto que Lula vai tentar reverter a situação jogando dentro das regras do jogo é sério isso é sério eu quando li isso eu não acreditei então você definiu muito bem o homem do caso do judicial e aí quando o Paulão falou dessa questão de substituição eu lembrei desse artigo que eu li ontem a noite ia comentar aqui mas eu tinha que até ouvir a opinião dele nós aqui no Duplo Expresso certamente certamente defendemos a manutenção até as últimas consequências da candidatura o que inclui o último recurso e não permitir que o golpe diga que não desrespeitou o direito internacional porque quem substituiu o candidato foi o PT olha ué muito grave isso aqui mas é pra gente ver esse artigo dela é uma vitória ela não queria estar falando sobre isso e isso é porque nós estamos impondo a pauta nós que eu digo não é só o Duplo Expresso não tem o PCO o pessoal do nocaute e as bases lulistas no Nordeste nós estamos impondo a pauta da manutenção da candidatura Lula então agora ela pegou uma notícia que era negativa essa história do vai manter e já tentou cozinhar falar não o Lula está fazendo isso mas é teatrinho ele está dizendo que ele é o candidato mas é teatrinho e ele vai jogar dentro das regras do jogo regras do jogo instituições funcionam normalmente ela que foi secretária secretária de comunicação da Dilma Rousseff impressionante eu sempre digo se o Banestado tivesse ido até o final se os envolvidos no Banestado maior escândalo de criminalidade financeira no Brasil em todo o século XX se aquilo tivesse ido até o final e os culpados tivessem sido punidos nós não estaríamos na situação em que estamos hoje não estaríamos mesmo se se jurou que não existiria Sérgio Moro e Lava Jato porque ele foi envolvido ali naquela questão ficou com esqueletos no armário por causa da sua atuação ou melhor não atuação no Banestado e por isso sujeito a chantagens inclusive dos americanos então não estaríamos mesmo se o Banestado tivesse ido até o final você falava aí da questão da finança escolhendo candidatos e mantendo o 1% e a finança global estão mandando tanto que eles querem até escolher o candidato do PT estão quase conseguindo mas a gente vai resistir complicado você se jurou eu não entro em questão partidária vocês sabem eu não tenho partido eu realmente eu tenho um homem que eu venero a memória dele que é Getúlio Vargas construiu o nosso país deu todos os direitos ao trabalhador os direitos sociais e o voto feminino uma coisa que ninguém sabe o Brasil é pioneiro em matéria de voto feminino foi no governo de Getúlio em 1932 eu sou fã do Getúlio os vilos estão aí se degladiando eu não quero entrar nessa arena sou mulher não sou mais jovem deixa eu ficar em paz bom dia boa semana para o Wellington Romulo e toda a equipe de vocês Camila também muito obrigado conversamos aqui com a nossa madrinha eleita por Romulo e acatada por todos nós inclusive você que está me assistindo com certeza a economista doutora em políticas públicas e mestre em planejamento e desenvolvimento econômico Ceci Juruá que falou sobre reforma tributária e aí entra em que? justiça por quê? porque a justiça está mandando em você mesmo que você não tenha uma justiça justa na verdade concurseiros assaltaram o Brasil e nós temos que lutar por soberania popular nesse momento a luta por soberania popular é a luta de garantir o artigo primeiro da constituição de 1988 todo poder emana do povo e por ele deverá ser exercido e lutar pela liberdade e justiça de Luiz Inácio Lula da Silva porque o povo quer Lula presidente essa é a luta do duplo expresso eu não falo sobre eleição eu falo sobre Lula livre porque Lula é um homem de 72 anos de idade que assim como 14 mil brasileiros está preso em segunda instância e isso é inconstitucional normalizar a inconstitucionalidade é dizer não as regras do jogo com a bola em campo isso não pode não vou normalizar eu sou mosca na sopa Romulus é mosca na sopa Camila toda a equipe do duplo expresso e você que está me assistindo tem que incorporar isso como você como mosca na sopa não aceite o arbítrio porque hoje é contra um amanhã é contra você então a nossa luta tem que ser por igualdade de direitos Romulus Maier é isso então Calazans lembrando que nós temos simplesmente o respaldo do comitê de direitos humanos das nações unidas o comitê que deu cheque no plano B e o plano B passou recibo a gente viu aí na semana passada como eu falei aqui o pessoal do plano B do Fernando Haddad plantando um balão de ensaio lá na coluna do Luiz Nassif dizendo que a substituição do Lula por ele seria até o fim da semana passada estamos na segunda-feira evalou isso não colou e aí o pessoal agora já lá está fazendo controle de danos teve aqui aquele texto da Helena Chagas que eu comentei falando olha o Lula está dizendo que vai levar a candidatura até o fim mas é mentirinha dele só para deixar todo mundo nervosinho mas na hora H ele vai substituir só deles falarem dessa agenda já estão passando recibo que essa é a discussão essa é a discussão e essa é a briga e aí para mostrar como o pessoal está passando recibo nós batizamos aqui carinhosamente de central do plano B eu vou cortar fazer uma homenagem vou cortar lá uma imagem para o site deles vamos lá vou mostrar aqui tá com hoje você vê tem mais notícia do Fernando Haddad na capa é um noticiário só favorável mais notícia do Fernando Haddad do que do próprio Lula essa questão esquece o Lula trancado na cadeia que ele agora é um estorvo para essa sucessão esse golpe interno que a mensagem é um partido que é dar no setor verdadeiramente popular do PT então primeiro aqui você vê até quando é para falar do Lula é o Haddad que fala Haddad gostaríamos que todas as emissoras cobrissem a campanha de Lula tentar se colar também essa era só para chamar essa que é atualmente a capa lá mas aí a gente passa para um para outro olha só essa aqui não é o mesmo aí depois tem assim essa é irônica eu quero depois o seu comentário como nordestino eu como sudestino achei engraçado viagem ao nordeste batiza Haddad como político popular ele que lá perdeu na periferia de São Paulo os nordestinos de São Paulo derrotaram ele não votaram nele em 2016 porque foi muito mal avaliado fez um governo para o pessoal de classe média preocupações de classe média sinclovia e tal coisa e tal o pessoal lá não aprovou mas aqui eles estão dizendo cortou a imagem voltou ele ficar renovando esse site é horrível colocaram isso aqui viagem ao nordeste batiza Haddad como político popular depois eu quero ver seu comentário aí como eu falei é só agenda positiva aí a gente abre aqui analista político prevê crescimento de Haddad nas pesquisas aí quando a gente vai ver qual pesquisa é aquela pesquisa da finança da finança que quer impor no PT a transição e por isso fica aumentando a taxa de transferência do presidente Lula para ele que é aquela pesquisa XP do Itaú que não bate com nenhuma dos institutos que estão fazendo aí bota o cientista político Antônio Lavareda um dos mais renomados analistas de pesquisas eleitorais do país diz que na pesquisa XP essa que é contratada pelo Itaú pela finança aí abre aspas quando você diz que Haddad é o candidato do Lula aparece algo entre 13 e 15 entre 13 e 15 que ele quer dizer é porque na anterior eles tinham colocado 15 chutado muito para cima e agora já tiveram que baixar para 13 e dizer que segundo eles não há explicação de que a taxa de transferência segundo eles caiu de 40 42 para 30 algo assim então é porque eles mesmo deram lá um chute a finança internacional e o Itaú é um braço local disso tem todo o interesse nesse período em que o presidente Lula falou que o Fernando Haddad está em estágio probatório dizer que ele já está eleito porque senão ele vai ser substituído e o Lula vai manter a candidatura a decisão é essa Wellington o Lula vou cortar aqui para a gente quando eu falo isso a decisão é essa a gente vê a pressão Lula desiste da candidatura o argumento que eles querem usar de bom policial o mau policial é ameaçar você vai ficar preso a vida toda a gente vai ameaçar sua família aqui fora tudo mais vão pegar processar os seus filhos a Lava Jato vai atrás deles agora o bom policial vai falar cara desiste da candidatura o Haddad já está eleito olha a transferência para com essa história que a Helena Chagas falou que você está dizendo ao pessoal que você quer levar até o fim sua candidatura o Haddad já está eleito aí ele coloca a central do plano B o Itaú estão nesse projeto de impor o candidato do PT no lugar do Lula que é o Fernando Haddad e aí eles usam essa pesquisa XP ele falou o Antônio Lavareda que é um dos maiores analistas de pesquisas do país aí ele pode se dizer com grande possibilidade que Haddad pode chegar nesses 15% talvez um pouco mais um pouco menos quem é Antônio Lavareda o Wellington Chagas acho engraçado aqui eles botam analista político neutro colocam que ele é um dos maiores analistas aí se você jogar no Google Antônio Lavareda PSDB você vai chegar essa matéria aqui da Folha olha que interessante para marqueteiro de FHC 2002 leva PSDB a autofagia aí vamos lá ao Z fala a matéria e fala essa é a avaliação do sociólogo Antônio Lavareda que trabalhou nas campanhas de 94 e 98 de FHC e que faz pesquisas de opinião pública para o governo governo Fernando Henrique Cardoso então essa é a pessoa que a central do plano B essa é a pessoa cuja opinião a central do plano B quer que você essa é a pessoa em cuja opinião a central do plano B quer que você acredite o marqueteiro da FHC o próprio FHC que falou que o Haddad seria um ótimo candidato se não estivesse no PT falou isso a revista Veja este ano e aí como eu falei o que o plano B quer? vender esse oba-oba esse já ganhou dizer que nós já está eleito com o Haddad que só basta remover esse entrave do Lula é só isso gente para a gente derrotar o golpe na eleição aí continua a pauta francamente favorável a esse embuste o quadro é muito complicado e vamos lá até com o Lula seria complicado com o Haddad virou uma festa aí ó próxima matéria Lula já transfere 70% dos votos para o Haddad olha a manipulação sabe onde isso aí? no Maranhão ele não botou aqui em cima no Maranhão Lula já transfere 70% mesmo assim o Instituto Desconhecido no Maranhão pesquisa Instituto Exata nunca ouvi falar desse Instituto mostra que no Maranhão o ex-presidente transfere até 70% dos votos para ser o candidato a vice Fernando Haddad então já ontem desbombaram isso colocaram na capa continua na capa agora lá já não mais em cima mas sem colocar na manchete que é Maranhão e sem colocar o nome do Instituto que ninguém conhece e ele afirma segundo isso não Lula já transfere 70% dos votos para Haddad que é para o pessoal falar poxa é só tirar o Lula da história que a gente ganha que droga porque esse homem está enchendo o saco deixa ele lá esquecido ele não é doutor não é professor pois é aí olha aqui um colunista lá colocou também essa aqui é incrível olha a manchete a esquerda brasileira vai obter a maior vitória da sua história já está ganho o jogo gente é só a gente esquecer o Lula olha é o último aqui ó essa é o mesmo vou cortar aqui para a gente essa é a agenda então que está reunindo o marqueteiro do Fernando Henrique Cardoso Antônio Lavareda o próprio Fernando Henrique Cardoso que quando se encontrou com o Fernando Haddad fez a proposta indecorosa para ele levar o presidente Lula que se o Lula desistisse da candidatura ele não seria preso o presidente Lula não desistiu sequer quis ouvir falar disso e por isso está preso esse Fernando Henrique foi lá a pessoa a quem o Fernando Haddad faz todas as mesuras lá quando estava no seu bate-papo com o Reinaldo Azevedo no banco pactual falaram ah você tem uma relação muito boa com o Fernando Henrique é não excelente claro ele é o decano do meu departamento na USP a relação tal não sei o quê pois é esse Fernando Henrique é o que escreveu lá artigo semana passada falando que Lula é corrupto sim que a ONU tem que respeitar a ONU que o Brasil é soberano no Financial Times esse é o que com quem ele mantém relações ótimas e que disse que o Haddad é um ótimo candidato salvo estar no PT então essa agenda reúne o Antônio Lavareda reúne o Fernando Henrique Cardoso reúne de substituição do Lula pelo Haddad reúne como a gente viu a Helena Chagas que é isentona reúne a central do plano B que tem mais notícias sobre o Haddad do que sobre o presidente Lula e com embuste de já ganhou e dizendo que a transferência está alta e não sei o quê por quê o Haddad continua em estágio probatório a própria Helena Chagas reconhece na coluna dela que o Lula está dizendo que vai manter a candidatura dele sim até o final então eles estão tentando fazer o PT pressionar o presidente Lula desistir falando já recuperamos a caneta como sabe que tem muita gente da boquinha o Wellington Calazans que se preocupa com isso e fala como o Paulão falou o pessoal fisiológico que está de olho em recuperar os cargos que perderam quando a Dilma Rousseff foi deposta e esse pessoal vai falar ai gente mas esse Lula é um entrave deixa o Haddad logo que a gente vai recuperar a nossa boquinha quando isso é um engano quem está fazendo Wellington quem vai seguir nós vamos seguir o conselho do auxiliar do Fernando Henrique Cardoso ele está falando que é para substituir a pesquisa XP encomendada pelo Itaú está falando substitui o que vai ser é um sucesso é aquela história da Globo que o Brizola falava então quando a Globo é a favor seja contra quando é contra é a favor então muito olho que a agenda que está reunindo aí a pinça novamente o PIG e a Globosfera essa história de dizer que a transferência é um sucesso e que o Haddad já está eleito para justamente falar o único estorvo é aquele Lula lá que está naquela cadeia porque o pessoal não esquece esse pessoal e aí eu quero lembrar eu vou passar para você a resposta ontem eu falei aqui daquela história de Andrade que tinha um preconceito e que ontem que saiu na coluna do Merval Pereira Merval Pereira da Globo que é a voz de Marinho quis ressaltar na coluna dele que está tendo transferência do Nordeste e que o pessoal está chamando o Haddad de Andrade Merval Pereira ia reconhecendo uma coluna essa história é porque ele quer fazer acreditar é a pinça então a gente começou aqui na semana passada a gente quer falar de Andrade Haddad ele lá falando mas o que eles querem dizer está tendo transferência petista substituam teve um colunista aí na Globo colocou duas semanas que Haddad é o candidato certo para o PT um colunista do Globo Haddad é o cara para o PT aí que ele fala olha e é um sucesso esquece o Lula na cadeia gente mas que saco esquece ele que vocês vão recuperar a boquinha é isso Wellington Calasense nós não vamos desistir do Lula não nós vamos até o fim não vamos cair nesse canto de sereia ainda mais porque sabemos que é mentira além de tudo não só indecente moral e burro mas é suicida não há como derrotar o golpe com uma pessoa como Haddad que não tem capacidade de mobilização popular e de comoção como tem o presidente Lula e é por causa dessa capacidade que ele está preso e nós vamos lutar até o fim pela sua liberdade e para tê-lo ao nosso lado como a nossa principal arma no combate ao golpe o Ayrton Calasense olha Romulus vou começar aí comentando sobre a questão de Pernambuco aí eu já peguei aí a notícia do News Today você vai botar na tela para o pessoal ver a validade dessa notícia do turismo de Haddad no Nordeste se transforma ele em um político popular se valer tem que valer para essa daí do News Today também tá bom quando você for colocar na tela você me avisa eu quero falar o seguinte se Haddad pensa que o povo do Nordeste é aquele que a Globo vendia nas novelas aquele povo ingênuo e etc que acredita em qualquer coisa é mais uma demonstração apenas de que ele não conhece aquela região do Brasil o povo do Nordeste é quem tem mantido a esquerda ou o que ela deveria ser de esquerda no poder nas últimas quatro eleições porque sentiu na pele durante décadas e séculos até toda uma perseguição toda uma história de preconceito discriminação que hoje está sendo resgatada de uma maneira ainda mais perversa com os requintes aí de neonazismo e fascismo então dizer que passou pelo Nordeste e virou popular aí você joga na tela a notícia que eu produzi para um jornal que eu inventei toda vez que tiver uma palhaçada dessa eu vou inventar o jornal está no ar News Today está aí a notícia do News Today vamos traduzir aí né Romulus a revista de economia para milionários News Today eu inventei isso agora enquanto Romulus estava falando Romulus agora é um milionário depois de ter mudado para Suíça a fonte by Brazil 171 ou seja Brasil 171 traduzindo aí para os que não são muito chegados da língua sonhos se transformam em realidade diz o milionário brasileiro que tem uma página na internet como diversão a edição número 1 da revista de setembro de 2021 é futurista coisa incrível e aí o endereço news today.com tá bom tá aí a edição então essa notícia é tão verdadeira de Romulus ali voando milionário como o Haddad popular só porque passou pelo Nordeste tá bom então é isso já que é para brincar a gente também vai brincar por aqui tá certo Romulus era isso que eu queria falar depois de ter visto Tasso Genro dizer que o cara para ser popular tinha que ser quais foram as virtudes as qualificações para presidente eram essas né vamos ver aqui o captura de tema eu vou botar eu vou botar de novo aguenta aí dá um tempinho que eu coloco eu vou lendo aqui chamar Haddad de Poste é dizer que Poste foi um grande prefeito de São Paulo Poste tem doutorado só faltou ele dizer Lula não tem Poste escreve e publica textos bons Lula não faz isso Poste é um humanista então Lula é o que não é Poste é professor Lula é um analfabeto afável e tranquilo olha afável e tranquilo Tasso Genro é tão ridículo afável e tranquilo é tão ridículo que eu até vou me conter aqui sabe porque isso isso não se faz rapaz isso não se faz sinceramente Romulus é essa esquerda fofinha que fica perguntando ah então vocês querem instaurar o terrorismo no Brasil é isso que vocês querem seus anarquistas não sabem nem o que é anarquista mas falam porque eles acham que anarquista é isso seus não sei o que lá bagunceios olha eu quero dizer a vocês o seguinte a baderna é isso que está no poder a baderna é isso que está no poder e até o candidato que deveria representar a esquerda é escolhido pela direita você entendeu o que é baderna? você entendeu que a nossa luta é por democracia e conversar sobre eleição é normalizar um crime? um não vários crimes então não me venha para a página do Duplo Expresso achar que esse debate é improdutivo o debate aqui do Duplo Expresso é Lula como preso político e a luta pela liberdade de Lula normalizar o arbítrio da justiça é legitimar a perda da soberania popular ou seja você como cidadão perde o direito de influenciar no seu próprio destino o imbecil vou tentar encontrar um eufemismo aqui como o Tasso Genro encontrou a Fável então vou encontrar aqui se você legitima um golpe você será vítima da sua própria ignorância pronto ficou mais rico o polido aqui é Roms eu sou o rústico Roms para mim o condado do Senhor do Anéis era o Shire não é Shire não é coisa nenhuma mas ele fez uma sugestão Wellington para mostrar revelar já que você abriu mais uma vez o meu segredo a minha mansão aqui em Berna com a vista panorâmica para o Rio olha só olha que bonita aqui eu acabei fiz uma reforma recentemente essa aqui coloquei pintei fiz uma pátina em cima como se fala isso dessas cúpulas em cima dessas torres realmente ficou muito bonito estou muito satisfeito com o trabalho que os arquitetos fizeram e hoje agora essa foto é antiga mas o tempo está semelhante está parecido realmente com o dia de hoje nós estamos no verão aqui já quase chegando ao final então já não está mais tão quente mas ao mesmo tempo ainda está fazendo um tempo bom sem chuva então eu queria compartilhar com vocês a felicidade de ter com muita meritocracia muito esforço individual apenas sem nenhuma ajuda do Estado eu consegui conquistar toda essa fortuna e morar nessa mansão que é simplesmente o parlamento da república elvética a Suíça o Hélio Pocalazanes só voltava aí o C.C. Orc dá e deixa ele que fez a tradução eu esqueci de botar a legenda de créditos do tradutor me desculpe Orc mas no próximo programa aqui da TV sueca vai seu nome com certeza muito obrigado por tudo isso que você vem fazendo por nós aqui mas aí o crédito está público agora eu vou corrigir isso com certeza nos próximos Romulus vamos a contagem aqui do do Expresso 88 dias da destruição das provas da inocência de Lula com a transferência de servidores da Aldebrecht mas Romulus está lá nessa mansão da Suíça que o York já mostrou aguardando alguém da defesa de Lula procurá-lo para a gente conseguir esses documentos junto às autoridades suíças 182 dias a publicação do documento do Duplo Expresso que disseram que não era importante não era o conteúdo eles não levaram a série porque a gente botou a marca d'água primeiro era falso primeiro era falso lembra a gente queria dar um golpe na defesa do Lula e depois que o próprio Takla Duran confirmou aí o problema é porque a gente colocou a marca d'água e por isso deixa o Lula ir para a cadeia gente é mais importante não divulgar o documento com a marca d'água do Duplo Expresso do que o Lula ficar em liberdade realmente as prioridades editoriais da Globosfera só se entregam então Calazans pois é o José de Souza Oliveira está dizendo aqui Calazans está afável estou aprendendo a ser afável com Rômulo é um gentleman mas falando falando sobre sobre esse assunto Rômulo eu quero saber cadê o documento de Paulo Pimenta que ele prometeu lá na central do plano B que em 15 dias ia derrubar o planeta Terra todo que ia balar o mundo com um documento que o nosso não era por área e Takla Duran foi lá tem 88 dias que ele queria perdão 82 dias que ele queria transformar Takla Duran em alavanca eleitoral e Takla Duran lembrou do nosso documento ele aí mudou de assunto cadê o seu documento Paulo Pimenta você não disse que em 15 dias tem esse vídeo aí você prometendo sacaneando com a gente que o nosso documento não era apurado e etc e tal cadê seu documento rapaz cadê o seu documento não tem esse documento até agora estou esperando pode botar marca d'água pode botar as duas pimentinhas assim para dizer que é você então pode fazer o que você quiser o negócio é o conteúdo para a gente trabalhar em cima do conteúdo cadê o documento rapaz não tem né não tem tá bom então 142 dias 142 dias que Lula é um preso político vamos dar um bom dia Lula aqui bom dia presidente Luiz Inácio Lula da Silva estamos aí muita gente essa corrente é muito grande muita gente querendo vou chamá-lo você com todo respeito você solto e candidato e eleito sobretudo porque as pesquisas dizem isso então vamos lutar porque não vamos normalizar o arbítrio entendemos que a luta por democracia é anterior a uma disputa eleitoral com a república de faz de contas Romulus agora tem o superchat e se você tiver aquele vídeo fácil aí você bota eu estou pegando exatamente tinha que ter me lembrado antes mas eu estou procurando aqui eu estou pegando aqui aquele trechinho então leio aqui eu leio o superchat enquanto você procura tá bom eu só queria falar uma coisa sobre essa questão de documento que você falou a gente vai botar esse vídeo do documento lá periciado estarrecedores que eles iam encontrar eu só queria lembrar o seguinte também uma explicação que nós não encontramos até hoje é como que o Luiz Nassif e o deputado Vadir Damus para se contraporem ao nosso documento que era a prova de crime do Sérgio Moro conseguiram um documento que era o álibi do Sérgio Moro que era uma comunicação entre o Ministério da Justiça do regime Temer do golpe e o Sérgio Moro eu quero saber quem entregou para o Vadir Damus e para o Luiz Nassif uma comunicação do Sérgio Moro com o Ministro da Justiça do golpe que era o álibi para o Sérgio Moro dizer que não tinha cometido crime a gente mostrou a prova do crime e ele fabricou um álibi eu quero saber primeiro qual o interesse deles em difundir um álibi inclusive que era falso e o que é mais importante que isso eu quero saber como que eles conseguiram foi o Sérgio Moro quem deu para eles ou foi o Ministério da Justiça golpista do regime Temer essa é a pergunta Wellington é perguntar não ofende né olha aí Wagner Souza parabéns Rômulo Wilson Wellington e Duplo Expresso imprescindíveis muito obrigado Wagner Souza Plínio Arquino Júnior Aquino Júnior pô eu li o nome do cara todo errado vou repetir Plínio Aquino Júnior que é vezeiro aqui do como a gente diz lá na Bahia aqui do Duplo Expresso hein pelo extraordinário programa de ontem Luiz Moreira deixou um show eu concordo Luiz Moreira estava afiadíssimo estava bem ele é muito bom né Luiz Moreira então é uma honra ter Luiz Moreira e Samuel Pinheiro Guimarães no mesmo programa eu não preciso falar nada só fica aqui jogando distribuindo ainda tem Rômulos como parceiro de apresentação ainda tem o número 3 Adonise Ribeiro de Freitas Adonise Meireles poxa Adonise maravilhosa Adonise eleições sem Lula é fraude eu concordo eu concordo Adonise é isso é por isso aí que a gente está lutando para que Lula seja solto porque normalizar essa prisão sem crime aí vai para uma eleição e ainda mais para perder com um candidato que precisa de uma página botando a foto dele 24 horas por dia pesquisa de um instituto que ninguém nunca ouviu falar não é? para dizer que o cara tem 70% de potencial de transferência de votos de Lula para ele fala sério discutir a eleição no momento em que temos o maior líder político da América Latina preso injustamente e a ONU dizendo que ele tem que participar das eleições não lutar por isso e falar de plano B para legitimar uma farsa fale sério quem faz uma coisa dessa não se respeita aí não é questão de eles são eu estou adorando chamar a gente de louco porque todo mundo dizia que Einstein era louco que Machado de Assis era louco que Gregório de Matos era louco aí pronto ser louco é massa ser louco é massa é porreta então então Romulus já lemos aqui o superchat você está com um vídeo aí de uma promessa estou com um vídeo claro encontrei aqui não vou privar você caro membro da comunidade do Plo Expresso aí do outro lado de viver nessa manhã e poder cobrar tanto tanto o deputado Paulo Pimenta como também quem fez a entrevista que é o segundo Paulo Henrique Amorim é o homem do Daniel Dantas que é o editor lá do da central do plano B falta eles esclarecerem então vou cortar aqui a tela lá pro meu Twitter é olha só é um tweet então Wellington nós aguardamos tá eles prometeram que era em duas semanas 15 dias em março em março o Lula olha a data do meu tweet o Wellington que às vezes é de 5 de abril você sabe que dia que o Lula foi preso Wellington 7 de abril nós publicamos nosso documento em 22 de fevereiro nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance pra evitar a prisão do presidente Lula agora eles prometeram no final de março no meio de março ali acho que estava 20 de março uma coisa assim esses tais documentos assustadores que o Paulo Pimenta prometeu aí até o Atush o segundo Paulo Henrique Amorim o homem do Daniel Dantas pergunta pra ele mas ô Pimenta não vai estar tarde daqui a duas semanas o presidente Lula ainda é eminência de ser preso não me dá duas semanas tal duas semanas de vencer no dia 5 de abril ainda era antes portanto da prisão do Lula que se fez no dia 7 e os documentos não apareceram e você vê o deboche deles o Wellington que elas escurriam ao nosso documento esse sim verdadeiro inclusive que o Tacla Duran mencionou na frente dele lá na comissão de direitos humanos da câmara em junho agora falou olha aconteceu isso mesmo a oitiva que secreta eu fui e o pessoal não foi aí eu mostrei aqui o tweet falava o que o meu por isso chegamos aqui chegamos aqui com o Lula às vésperas de ser preso no dia 5 foi decretada a prisão e no dia 7 ele seria finalmente preso ninguém tem coragem de enfrentar Sérgio Moro de verdade rabo preso em vez de reclamar do jejum do Dallagnol que falou que ia ficar em jejum até o o presidente Lula ser preso e obviamente o Paulo Pimenta e o Vadidamus foram reclamar disso lá na central do plano B como eles estão sempre lá estampando a capa todo dia repercutindo no noticiário do dia será que isso é de graça os mesmos caras estarem sempre lá na capa será que isso sai de graça eu falei em vez de reclamar do jejum por que o Vadidamus e o Paulo Pimenta para quem a gente mandou tudo que a gente conseguia inclusive no ano passado tínhamos contato eu passei perguntas para eles fazerem para o Takla Duran naquela primeira oitiva dele em novembro inclusive Wellington eles plantaram a informação eu vi que teoricamente nós estaríamos fazendo uma vingança contra eles porque eles voltaram ao Brasil da coisa com o Takla Duran e não mandaram para a gente os documentos para a gente divulgar em primeira mão queria dizer o seguinte eu já mostrei posso mostrar até de novo o print o Paulo Pimenta foi ele quem me mandou os documentos e mandou de fato antes de para todo mundo ele mandou para mim quando estava lá no oitiva vou cortar aqui para mim só depois eu volto ele mandou para mim pelo WhatsApp o meio pelo qual nós estávamos nos comunicando para eu passar perguntas para ele fazer para o Takla Duran tem print disso tudo aí quando terminou aquela oitiva ele me mandou os PDFs dois arquivos longos com os documentos do Takla Duran e eu encaminhei eu encaminhei para o Miguel do Rosário publicar no blog do Cafezinho foi assim então não só não seria uma razão para a gente ficar fazendo vingança como é o contrário fomos nós que publicamos em primeira mão os documentos do Takla Duran lá em novembro quando nós ainda acreditávamos nesse deputado e cooperávamos com ele aí quando a gente publicou aquela questão do acordo que eles fizeram com o Eduardo Cunha e com o Sérgio Moro para tirar vender o Takla Duran trair o Takla Duran e tirar o nome dele do relatório final da CPMI aí eles começaram como a gente sabia disso nós não os atacamos em dezembro a gente revelou o que estava acontecendo em fevereiro mas lá em dezembro eles já começaram a atacar a gente nos bastidores a gente ficou quietinho falando assim vamos nos afastar deixa eles lá noscar sabíamos que eles estavam falando mal da gente mas pouco agora quando a gente publicou e eu vou voltar para o Twitter quando a gente publicou esse documento aqui fez o ah não peraí esse documento esse é o documento que eu sempre falo aqui esse aqui da esquerda é o álibi do Sérgio Moro é o álibi que ele foi divulgado pelo Vadidamus pelo Paulo Pimenta pelo Estadão que vaza coisa da Lava Jato e pelo GGN do Luiz Nassif esse é o álibi do Sérgio Moro que é um documento emitido pela justiça espanhola dizendo fui nesse endereço aqui que a justiça brasileira informou onde está ali o Tacla Duran não tinha ninguém lá com esse nome e aí isso voltou para o Brasil aí o Sérgio Moro pode falar ah ele é um foragido por isso porque o cara foi lá e não encontrou só que o Sérgio Moro tinha preenchido o endereço falso errado que ele sabia que era errado porque justamente o que ele queria era receber esse recibo da justiça espanhola falando fomos lá não tinha ninguém para ele poder continuar dizendo que ele era foragido e aí o documento na direita que você está vendo o documento do Duplo Expresso que eles reclamaram que está com a marca d'água nós ficamos correndo atrás desse documento durante três meses esse documento o que é esse documento? é um documento emitido pelo Ministério da Justiça do Brasil para o Ministério da Justiça da Espanha marcando pedindo solicitando a marcação de uma audiência do Tacla Duran pelo Ministério Público Federal os dois documentos são do mesmo tempo e aí foi marcado encontraram porque dessa vez colocaram o endereço verdadeiro encontraram o Tacla Duran tudo isso era sigiloso você vê ali que está em cima marcado sigiloso era tudo secreto era uma oitiva clandestina não podia o presidente Lula não podia saber que isso estava acontecendo porque ele estava enquanto ele pedia o Sérgio Moro colocava o documento falso para receber de volta o documento que o Valle da Musa o Paulo Pimenta e o Gigiênina divulgaram que é o álibi do Moro dizer não foi encontrado quando na realidade o Dallagnol o qual o nome do mexicano? Fernando Carlos Fernando Santos Lima o Pozo Bom que eu chamo de preço bom eles tinham marcado de lá secretamente ouvir o Tacla Duran na Espanha para saber o que ele tinha porque eles tinham medo daquilo e foi marcada para o dia salvo engano 6 ou 4 de dezembro esse documento aqui foi o que foi enviado para a Espanha chegou até o Tacla Duran a gente conseguiu num vazamento do Ministério da Justiça e aí em junho o Tacla Duran foi falar novamente convidado por esses deputados no congresso e falou não esse documento existiu a audiência existiu eu fui e na hora H os procuradores não apareceram porque tinha sido já divulgado que isso ia acontecer então esse foi o documento que nós publicamos e falamos assim por isso que o Lula chegou até aqui a gente apresentou a prova documental em vez de sermos atacados pelo Sérgio Moro fomos atacados pelos deputados do PT e pelos veículos da Globosfera que se juntaram naquela oportunidade o Nassif e o Miguel do Rosário e foram repercutidos pelos outros membrozinhos aí do Piguinho do Pigu e do B deles aí eu perguntei o seguinte em vez de eles usarem reclamar de jejum por que eles não usaram a nossa prova e cadê eu perguntei os documentos assustadores prometidos por Paulo Pimenta ao Brasil dos 4 e 7 no dia 11 de março Wellington Calazans 11 do março então na verdade os 15 dias que ele vai pedir venceu no dia 26 de março e o presidente Lula viria a ser preso no dia 7 a prisão foi decretada no dia 5 por isso a minha indignação quando eu mandei esse tweet e dois dias depois ele se entregaria à polícia federal e aqui embaixo eu fiz o recorte evidentemente que eu tinha salvado o vídeo vamos lá aqui peraí olha vamos perguntar lá vou abrir aqui o som para passar olha só no dia 11 de março olha o que vocês vão ver o Paulo Pimenta o perfil dele é esse deputado federal é o arroba dele lá no Twitter fala temos materiais inéditos documentos absolutamente assustadores e reveladores me dá mais 15 dias a gente não trabalha com documentos furados risos referindo a gente que o Tacla Duran foi lá e confirmou que existiu documentos sem perícia mais risos nossa forma de trabalhar é outra mais risos risos dos dois ali os combinados que tem esse esquema inclusive de publicação diária do Paulo Pimenta lá na central do plano B vamos assistir aqui a conversa que se deu uns 20, 20 dias 20 e poucos dias antes da prisão do presidente Lua todos alegres e rindo vamos lá ver eu posso me adiantar por favor que eu tenho uma farta documentação eu já tenho muita coisa tu sabe quando eu e o Vadim fomos para a Espanha atrás do Tacla Duran a gente já tinha muita coisa e tinha consciência do que nós estávamos fazendo eu posso te assegurar que nós temos muita coisa nós temos materiais inéditos nós temos documentos né que são absolutamente assustadores e reveladores da maneira ilegal como existe uma participação dos Estados Unidos nesse processo com forte comprometimento de setores de poder judiciário do Ministério Público do Brasil e isso também está acontecendo na Argentina está acontecendo no Equador está acontecendo no México há uma operação combinada em todos esses países comandados pelos Estados Unidos esses procuradores quase todos eles foram para lá fizeram cursos esses nossos procuradores infelizmente eles idolatram aqueles promotores que eles aprenderam a conhecer em filme existem muito filme americano então eles pensam que ser procurador aqui no Brasil é a mesma coisa que ser procurador nos Estados Unidos mas me dá mais aí uns 15 dias e tu vou te passar o material aí que tu vai será que 15 dias não é tarde Pimenta isso não tinha que ser uma coisa meio urgente Leonardo nós estamos fechando um trabalho que é um trabalho de investigação grande com documentos sabe que a gente não trabalha com documentos furados não trabalha com documentos sem perícia então a nossa forma de trabalhar é outra mas eu posso te assegurar que essa questão dos Estados Unidos a cada dia que passa ela fica mais evidente mais clara e isso aí é uma coisa que tem uma repercussão hoje que vai para muito além da fronteira do Brasil Leonardo Wellington eu vou cortar aqui para a gente de fato eu tenho que concordar com o deputado Paulo Pimenta a nossa forma de trabalhar é totalmente diferente da dele a gente tentou de todas as formas de verdade impedir a prisão do presidente Lula a gente publicou o documento que era a prova de crime do Sérgio Moro ao mesmo tempo os deputados correram para publicar o álibi do Sérgio Moro e nos atacar nos bastidores o nosso documento é verdadeiro e o deputado passou o vexame de ouvir isso do Tacla Duran em junho na comissão nós já mostramos aqui o vídeo inclusive no passado temos o vídeo até vou pegar daqui a pouco quando você fala o trecho do Tacla Duran falando sobre isso eu acho que convém porque aí a gente completa essa história de uma vez por todas ele como eu falei eu coloquei isso no dia no dia 5 de abril que foi o dia que o Sérgio Moro decretou a prisão preventiva a prisão a prisão preventiva não a execução da prisão do presidente Lula e ele falou lá no dia sei lá aí de março que eu coloquei 10 de março sei lá 11 de março falou que em 15 dias ia publicar documentos reveladores olha o que ele diz no final que iam ter repercussões além das fronteiras do Brasil sobre a participação dos Estados Unidos na Lava Jato e até o próprio homem do Daniel Dantas segundo Paulo Henrique Amorim fala mas isso aí não vai estar tarde daqui a 15 dias não sei o que aí ele fala não a gente só trabalha com documento periciado não trabalha com documento furado esse era o tipo de coisa que ele falou em Brasília só que muito pior isso aí ele fala nas câmeras mas era exatamente esse tipo de coisa que ele falava ao assediar parlamentares tanto senadores como deputados e as suas respectivas assessorias seus gabinetes falando contra a gente para não trabalharem com a gente e sumirem e a mesma coisa o homem do Dantas faz né o Wellington fala para convidados de lá não aparecerem aqui e tentam prejudicar o nosso trabalho porque o nosso crime o Wellington Calazans foi ter tentado evitar a prisão do presidente Lula esse foi o nosso crime esse foi o nosso erro ter conseguido a melhor arma em todo o tempo aí para a gente conseguir derrotar a Lava Jato e desmascarar que era aquele documento esse foi o nosso crime o nosso crime foi ter ajudado o presidente Lula eu vou colocar aqui agora o vídeo lá do depoimento do Tacla Durant vocês vão ver que logo no início ele já vai falar do documento duplo expresso da sua oitiva secreta e os dois o Wellington Calazans os dois que tem rabo preso tão preso que não passa nem sinal de wi-fi vão ficar quietos quando ele fala da sua oitiva secreta porque se eles comentassem isso eles iam ter que constatar o crime de fraude processual do Sérgio Moro e pedir a prisão imediata dele eles não queriam fazer isso e eles queriam só chamar o Tacla Durant pra pedir voto queriam fazer um esquento não queriam ir pra briga de verdade era mais um telequete e vão ficar quietos vocês vão ver que o deputado Vadid Amos bota a mão assim na cabeça dando uma tremida eu não sei se era por tarde de manhã estava abistêmico não sei qual o problema mas bota assim a mão quando ele fala de Dario Messer eles tiveram o azar de uma das vezes em que o Tacla Durant vai falar de Dario Messer a câmera do Senado corta dele filma eles dois na plateia quietinhos assim olhando ele falando de Dario Messer e quietos então vamos assistir esse vídeo pra gente concluir essa história de realmente constatarmos como o nosso método de trabalho é totalmente diferente do método de trabalho do Paulo Pimenta e do Vadid Amos vamos lá Obrigado por mais uma vez se colocar à disposição dos órgãos que querem ouvi-lo ao contrário de outros do nosso sistema de justiça e uma rogatória às autoridades brasileiras que eu compareci e as autoridades da Forçaria Flava Jato Curitiba não compareceram no dia 4 de dezembro do ano passado além do Brasil algum outro país negou-se a ouvi-lo as autoridades judiciárias de algum outro país negou-se a ouvi-lo O juiz Sérgio Moro alega que não ouve o senhor porque não consegue localizá-lo na Espanha como é que se explica isso? Bom eles me localizaram dia 4 de dezembro eu compareci e se eles tivessem vindo teriam me ouvido aqui o senhor atribui o fato de o juiz Sérgio Moro dizer que não que não o ouve como testemunha porque não sabe seu endereço na Espanha eu acho que é uma decisão com fins políticos de dar respaldo à decisão dele em deferir pelo menos as primeiras a minha oitiva como testemunha do ex-presidente Lula hoje o site do jornal está de São Paulo no caso do Figueiredo Basto eu soube pela imprensa da nova denúncia que é no caso do Vinícius Claret o Juca e eu queria eu queria dizer nesse caso do deputado eu estive com o Juca na empresa duas vezes uma delas eu conheci numa festa de final de ano e não o vi mais até que então o Luiz Eduardo da Rocha Soares me chamou para uma pediu que eu viajasse com ele ao Panamá isso foi a minha penúltima ou última viagem ao Panamá na qual ele queria que eu explicasse alguns riscos jurídicos que haviam para o Juca em decorrência da investigação que a empresa vinha sofrendo na Lava Jato e ele marcou com o Juca de encontrá-lo no Panamá o Juca viajou de Montevidéu para o Panamá ele chegou eu lembro que ele até reclamou porque foi de última hora ele só conseguiu viajar de econômica e enfim nós tivemos um jantar eu expliquei para ele sobre a questão jurídica detalhes e havia mais uma pessoa eu não gostaria de nome dele de não falar o nome porque não sei qual a situação jurídica dele mas que testemunhou o assunto depois de alguns vinhos isso foi no jantar no Trump Tower no cassino onde o o senhor Luiz Eduardo perguntou queria comprar informações do Juca ou pediu a ele que desse as informações desde a época do Banestado que o senhor Darío Messer tinha conhecimento de eventuais deslizes de problemas de ilegalidade praticados naquela época já por procuradores e ele perguntava até pelo caso do juiz Sérgio Moro no caso desde o Banestado o Vinícius o Juca ele falou que não podia responder ele tinha que conversar com o Darío mas que dificilmente ia ceder a essas informações porque poderiam ser úteis para eles no futuro por último o senhor tem conhecimento de que o ex-procurador Marcelo Miller tenha trabalhado para o Debrecht é que eu tive o cuidado de depois que vi a denúncia do Estado de São Paulo eu fiz uma busca no site do TRF 4 na sessão do Paraná e nem o Vinícius Claret nem o sócio dele que são delatores no Rio de Janeiro e nem o senhor Dario Messer nem o senhor Matalon nem o trem de banco apesar de terem sido delatados pelo Olívio Rodrigues e por outros delatores do Debrecht e do MynoBank nenhum deles são alvo de denúncia eu não localizei só se estiver em sigilo são alvo de denúncia em Curitiba as pessoas estão encaminhando perguntas a senhora Elayne Maria Santos questiona quais outros nomes de seu conhecimento que o juiz Moro não queira ouvir eu não tenho conhecimento de nomes que ele não queira ouvir mas por exemplo uma coisa que chama atenção no caso do doleiro do Dario Messer uma coisa que chama atenção é no caso do doleiro do Dario Messer no caso do trem de banco e no próprio caso do Vinícius Claret e do sócio dele nenhum dessas pessoas apesar de delatados pelos colaboradores do Debrecht nenhum deles foi denunciado em Curitiba ou investigado e creio que eles aí faziam uso do doutor Figueiredo Bastos se não me engano o Dario Messer Duplo Expresso Wellington Calazans não só voltar aqui a imagem para a gente não só nós constatamos peraí parar aqui antes que entre alguma coisa não só nós constatamos que realmente o nosso método de trabalho é totalmente diverso dos deputados Paulo Pimenta e Vadi Damus que não se enganem também estão mais uma vez articulando ataques a gente por isso acionaram também penas parceiras na Globosfera Globosfera e não tenham dúvida essa questão do Dario Messer todo mundo falou quando apareceu o Dario Messer na Lava Jato do Rio de Janeiro todo mundo falou vocês falam desse cara seis meses só vocês falavam ninguém no Brasil saberia que era Dario Messer se não fossem vocês pois então vocês também não veriam nada na central do plano B sobre o Dario Messer assim como os deputados ficam apavorados ali o Dario Bota a mão na boca quando o Tacla Duran fala do Dario Messer Dario Messer que era o principal nome do caso Banestado que a Ceci Juroá não combinei com ela não Wellington falou aqui que se o caso Banestado tivesse sido rigorosamente investigado e punido nós não estaríamos onde estamos não teria havido Lava Jato e é verdade ela falou espontaneamente isso pois é o Dario Messer era o nome principal do caso Banestado ele que é considerado no meio Wellington Calasans como um banco central paralelo do Brasil os dez deputados ficam apavorados quando falam fingem que não ouvem estão prevaricando porque foi comunicado um crime diante deles os dois estão prevaricando e fora isso a própria central do plano B nunca falaria o Brasil 247 sobre o Dario Messer porque o Paulo Henrique Amorim diz que o site é na verdade do banqueiro bandido Daniel Dantas o Daniel Dantas Wellington é um cliente só uma pergunta rápida essa central do plano B é aquela que o editor é colunista da Isto É? a própria Wellington Calasans da própria inclusive com artigo publicado mas engraçado artigo publicado nesse fim de semana na revista Isto É conhecida como Quanto É mas ele não repercute a coluna dele na Isto É no próprio site dele esquisito isso parece que ele quer manter uma coisa apartada da outra aproveitando as bolhas de redes sociais vermelha azul e tal parece alguma coisa lembrando isso agora esse site Wellington segundo o Paulo Henrique Amorim pertence ao banqueiro bandido Daniel Dantas e o Daniel Dantas como usa recorreu aos recursos aos serviços prestados por esse Banco Central Paralelo do Brasil para mandar dinheiro sujo para fora o Dario Messer não tem como falar dele lá na central do plano B eles só tiveram como colocar umas chamadinhas ali quando todo mundo virou notícia por causa da Lava Jato ter fingido que ia pegar ele não pegou ligaram antes e avisaram inclusive tem um grampo da própria Lava Jato um doleiro do Rio falando ah não o Dario avisou que ele vai ter que ficar recolhido um tempo vai ter que ir para a prisão tal não sei o que o cara já sabia e fugiu deve estar em Israel alguma coisa assim ou mesmo clandestino no Uruguai Paraguai ali triplice fronteira com a Argentina alguma coisa assim deve estar por ali porque o pai dele por exemplo que começou o negócio da família como doleiro viveu as últimas décadas da vida clandestino no Uruguai tinha mandado de prisão contra ele no Brasil viveu clandestino lá mas sem ser importunado da mesma forma agora até a gente sabe que tem lanchas com militares de Israel fazendo a patrulha do Rio Paraná na triplice fronteira quem sabe esse pessoal aí não esteja fazendo também a segurança do Dario Messer Wellington Calazans realmente só para fechar o nosso modo de trabalho é totalmente diferente dos deputados porque aqui nós não temos rabo preso não temos rabo preso então a gente pode falar a verdade e por isso podemos defender de forma desabrida o presidente Lula e por isso tentamos com todos os nossos esforços com nossos erros e acertos às vezes exageros por a gente de verdade estar nervoso e revoltado o que acontece com o Brasil a gente não estava preocupado em renovar mandato em fazer foto agarrado em caravana com o Lula para ficar agora exibido em horário eleitoral essa nunca foi a nossa preocupação a nossa preocupação sempre foi o Brasil e por causa do Brasil o presidente Lula sua liberdade seu direito de concorrer nós vamos continuar até o fim defendendo o presidente Lula mesmo com essa canalice desse pessoal que está falando que tem que substituir que tem que ser antes do dia 17 que é o último dia porque senão porque essa é a pressão pesada dessa gente que está sendo sentida pelo presidente Lula lá na cadeia na cadeia onde ele está ilegalmente ele está preso em isolamento são essas pessoas que reúnem o noticiário que é levado para o Lula para informá-lo são essas pessoas que passam os recados do Lula você confia nessa pessoa muitas vezes é o Vadidamus Wellington que sai lá e fala o Lula disse que o Haddad o Lula não sei o que você confia esse cara que quando a gente apresentou um documento que era a prova de crime do Moro e que ia ajudar o presidente Lula ainda em 22 de fevereiro o Lula só foi preso no dia 7 de abril tentou detonar o documento e aí agora quando o Takla Duran vai lá depor na Comissão de Direitos Humanos chamado por ele ele comunica o crime de fraude processual do Sérgio Moro fala do documento duplo expresso da oitiva secreta o cara cala a boca finge que não ouviu e depois quando fala do Dario Messer também finge que não ouviu é essa pessoa em quem você vai acreditar que o Lula disse isso aquilo eu Wellington a última vez que eu vi o presidente Lula foi aquela vez lá que nós mostramos aqui com o ator Osmar Prado que ele falou em traição e falou que quem quisesse ganhar dele do PT tinha que ser mais ligado ao povo do que ele se dirigindo a esse pessoal do mensagem ao partido que tem diploma e não tem voto eu da última vez que eu ouvi o presidente Lula e no meu ouvido no meu olho acredito ele falou traição e gente querendo derrubar ele no PT que não é ligado ao povo aí agora aparece esse aí com o rabo preso que tentou detonar a prova que ia ajudar o presidente Lula no documento duplo expresso e ao contrário publicou o álibi o álibi fabricado pelo Sérgio Moro pra tentar dizer que o nosso documento era falso e aí não explicou como conseguiu esse álibi e agora também vai lá nessa comissão de direitos humanos da Câmara e finge que não ouve quando Tacla Duran fala da oitiva secreta e fala do Dario Messer Wellington o nosso método de trabalho é totalmente diferente aqui não tem rabo preso pois é e ele prometeu e não cumpriu eu tô esperando até hoje ele pediu 15 dias a gente deu 150 dias a gente multiplicou por 10 sabe por que a gente dá esse prazo? porque a gente sabia que esse cara não tinha nada era tudo garganta assim como a delação premiada qualquer coisa hoje que digam que Lula disse até mesmo vai aparecer um vídeo de Lula dizendo é produto de tortura Lula é um minha gente Lula é um preso político injustiçado de 72 anos de idade que está 140 e tantos dias preso você acha que o que sair da boca de Lula hoje é a mesma coisa que saiu ali antes dele se entregar? só se você for insensível e não se colocar no lugar dele só se você for insensível e não se colocar no lugar dele usar o nome de Lula e palavras de Lula que a gente nem olha quem quer ver Lula e que Lula confiaria está impedido de ver pelo cinturão que foi formado por esses golpistas internos do PT e pela justiça e a Globo que não tem interesse que um Requião visite Lula que Requião não vai se curvar e vai falar a verdade certo? o próprio Ciro Gomes está impedido não estou defendendo o Ciro antes que vocês comecem a dizer não debato eleição aqui eu debato a liberdade de Lula entendo que eleição legitima uma fraude não só contra Lula mas contra o Brasil um golpe então não me venho com esse papo ah ele apoia assim não apoia não, não é isso certo? mas pelo menos eu não trabalho para Isto É não trabalhei para a campanha de Aécio Neves e hoje me vendo como de esquerda certo? não escrevia para Veja e etc as reportagens que eu produzi para o R7 R7 da Record foram sobre a Suécia ou sobre autoridades brasileiras que visitavam a Suécia para o fechamento do maior investimento na defesa nacional que foi a compra dos caças Gripen NG certo? e eu acompanhei todos os ministros que vieram entrevistei todos e reportei como brasileiro que estava feliz no momento em que me perguntavam sobre petróleo investimento me perguntavam sobre samba e futebol e um povo morrendo de fome na miséria samba e futebol e pobreza era antes esse o papo depois virou pré-sal defesa nacional universidade pesquisa e etc Wellington e você teve proposta para trabalhar no PIG sim inclusive depois que comecei a trabalhar nos alternativos várias vezes e neguei todas elas todas elas até mesmo quando a Suécia foi campeã de futebol aqui da Europa no Euro Sub-21 que ganhou de Portugal na final quem gosta de futebol deve lembrar o pessoal da Esporte TV pediu para que eu participasse do programa eu agradeci o convite e disse que não iria fazer isso porque era um canal da Globo entendeu eu tenho vergonha na minha cara então não adianta ah eles falam isso para aparecer se eu quisesse aparecer eu estaria aí fazendo um programa de auditório já quantos esses canais aí de secundários de TV a cabo da Globo quantas já fiz até projeto piloto que um amigo meu me pediu mas não por mim porque ele queria apresentar o projeto piloto para vender o produto dele lá e eu falei não me chame não me inclua nessa certo e eu falei mas ele pediu para que eu fosse apresentador do piloto para poder vender a ideia do projeto mas não comigo eu falei não eu não vou não dessa eu faço piloto para você e bota aí e isso eu fiz porque eu sou uma pessoa assim eu sou solidário mesmo eu gosto de ajudar as pessoas entendeu agora tenho vergonha na minha cara como o Romulus tem como a nossa equipe tem aqui então eu o dossier Dário Messer tem gente que fica ah vocês prometeram eu falei que a gente tem uma equipe maravilhosa que está disposta a ajudar só que para chegar nessas informações vocês não tem a menor ideia do que isso se trata minha gente é uma coisa muito complexa quando a gente conseguir a gente vai publicar pode demorar um ano dois até eu não posso cobrar eu não tenho dinheiro para pagar um detetive particular um Julian Assange para hackear o computador e nem iria fazer isso certo então não tem por ficar me cobrando aqui a gente pede like na nossa transmissão você não dá imagina você ter o direito aqui de de cobrar dossier de Dário Messer como se fosse comprar um cobre esse esse documento que ia abalar a estrutura do planeta aí de 15 dias de Paulo Pimenta que é o deputado ele é da central do plano B dos dois tem que cobrar dos dois cadê o documento o método da gente é diferente estou vendo que é diferente que a gente pegou um documento do Ministério da Justiça e divulgou certo botou a marca d'água porque se fosse a Globo a Globo ia botar 500 vezes o símbolo dela certo e fiscalizando quem copiasse seria barrado banido de qualquer lugar porque é assim que ela faz aí eu pego um documento desse recebo com Rômulos depois de três meses correndo atrás não é? três meses correndo atrás disso recebo não vou botar a marca do Duplo Express estava começando ali ah qual é também não sou tão bobo e mesmo se fosse mesmo se fosse errado mais importante do que o interesse do presidente Lula em divulgar o documento era não divulgar a marca d'água do Duplo Expresso é o mesmo compromisso do Paulo Pimenta em vez de trabalhar com o documento verdadeiro fazer telequete chamar a Tacla Duran e ficar quieto quando ele comenta crime ou então divulgar o álibi fabricado pelo Sérgio Moro até hoje não explicaram como conseguiram esse documento é porque estão no arrumadinho da Lava Jato é isso estão no arrumadinho da Lava Jato por isso que não explicam como conseguiram aquele documento aquele documento que eles publicaram é uma prova de que eles são da panelinha de Moro você que está me assistindo precisa entender isso Raquel Luz Gurgel participou e o mob Lula da Silva voltou e falou o seguinte Romulus você não acha que o Toffoli ao julgar a reclamação do José Dirceu não deu uma dica que a plausibilidade do direito pode ajudar o Lula numa reclamação para libertá-lo também e talvez para a ficha limpa cadê o Zanin está difícil mas não podemos desistir essa questão de novo ali na segunda turma a gente sabe que eles fazem o bom policial o mau policial com o presidente Lula o ministro José Dirceu foi libertado e a liberdade dele foi mantida com expectativa por parte da segunda turma é preciso saber se ela foi correspondida ou não dessas pessoas de que ele viabilizasse o plano B no PT até o Paulo Henrique Amorim publicou isso colocou lá no dia que o José Dirceu foi solto ele colocou naqueles comentários que ele faz com o banner destacado colocou o Dirceu é o masquerano ele foi solto para arrumar como masquerano na Argentina ele foi solto para arrumar o time assinado peronista peronista que era aquela história do Peron Câmpora que o Haddad ia ser o Câmpora do Peron Lula era aquela história e aí falou que o Dirceu o Paulo Henrique Amorim que é uma pessoa que tem acesso ao José Dirceu colocou isso lá dizendo que era isso aí ali eu já publiquei falando será que o José Dirceu vai vir soltaram ele para ele poder vir enquadrar o PT fazer o plano B descer goela abaixo será que é isso era uma dúvida agora o fato da segunda turma do STF o próprio ministro Luiz Edson Fachin tratar de um jeito mais benéfico o José Dirceu de um jeito nada é benéfico o presidente Lula a gente tem que lembrar quando o julgamento foi do presidente Lula ele deu aquele golpe regimental em vez de mandar para a segunda turma onde alegadamente havia garantistas que iam libertá-lo ele deu um golpe regimental e mandou direto para o plenário para o pleno onde ele sabia que o presidente Lula não teria maioria ora isso não foi conveniente só para ele isso foi conveniente para os bons policiais da segunda turma porque se o Fachin não tivesse feito isso Gilmar Mendes Lewandowski e Toffoli teriam que ter votado pela liberdade do presidente Lula eles não iam não iam fazer isso possivelmente então na verdade eles ficaram revoltados com Toffoli com o Fachin por fazer isso mas o Lewandowski que é o presidente da segunda turma e tinha o poder de manter a pauta porque o Fachin tinha pedido pauta e aí depois falou não, não, não deixa, deixa não quero mais retiro vou mandar para o pleno o Lewandowski podia falar não, está mantido você já pediu já concedi já está agendado e tal não, ficou quietinho da mesma forma quando o habeas corpus do presidente Lula foi julgado lá no pleno em que foi primeiro concedido a eliminar e depois foi caçada e o presidente Lula o Sérgio Moro foi autorizado a prender o presidente Lula naquele dia o Lewandowski o Toffoli o Marco Aurélio Melo o Gilmar Mendes todos esses poderiam ter pedido vista e falar se eles pedissem vista eliminar que tinha garantido a liberdade do presidente Lula continuaria valendo ele estaria solto até hoje então todos esses aí que se fazem de amigos no STF que provavelmente foram os que falaram Wellington Calasães para o Cardoso que ele podia chegar lá no sindicato e falar para o presidente Lula que ele podia se entregar que ele ia sair na quarta-feira se entrega no sábado que você sai na quarta esse pessoal está no esquema nenhum deles que é o Lula presidente nenhum deles que é o Lula concorrendo então é só o bom policial o mau policial que fazem naqueles filmes americanos é quebrar o prisioneiro é exatamente como eles agem esse Supremo Tribunal Federal e isso ficou claríssimo nessa situação então eu sei que você está dizendo aqui de uma sugestão mas você tem que entender que quem a gente pensa que quer ajudar não quer ajudar de verdade não não quer ajudar é só é um se eles colocassem todos como algoz do Lula o Lula não teria por que não ir para o pau e falar vou melar a eleição sim vou manter uma candidatura ele sempre tem que manter a cenourinha o porrete e a cenoura tem que manter a cenourinha para fazer o presidente Lula não ir para o pau não tem uma esperança aqui em cima a gente resolve tal então se todos fossem sinceros ali no seu intuito de caçar os direitos políticos do Lula o Lula já teria decidido ir para o pau há muito tempo mas não ele ficou alimentando essa questão de enganação mas é bom policial mal policial isso é uma enganação Wellington Calasar tem mais um aqui eu acho tem mais dois tem o de Mark NT Mark NT participou ele também é advogado uma pessoa que eu converso bastante e o Silvânio meu Brasil vai ser feliz de novo participou e falou um dia Lula vai procurar vocês para saber todas as verdades quem disse que ele já não procurou só digo isso duplo expresso duplo expresso